Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um Devocional Diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Aciona aí o sininho e clique na opção Todas, ok? O tema do Devocional de hoje é o exemplo de Salomão. A passagem está em Efésios 5, 15 e 16 que diz Tenho cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E eu começo com a pergunta, se Deus lhe dissesse que você poderia pedir qualquer coisa, ele daria a você isso. O que você pediria, meu amado e minha amada? Salomão, ele teve a oportunidade e Deus ficou extremamente satisfeito com o seu pedido. Olha a passagem em 1 Reis, capítulo 3, versos 5 a 10. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele lhe foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois, quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Meu amado, Salomão pediu sabedoria, uma mente com entendimento e um coração que ouve para que ele pudesse discernir entre o bem e o mal. Seria uma grande bênção se todos os filhos de Deus entendessem o valor da sabedoria, do entendimento, do critério, do discernimento e da prudência. Provérbios nos ensina que estas coisas são mais valiosas do que tudo o mais que possamos desejar. Elas são mais valiosas que ouro e prata, os rubis ou as pérolas ou outras pedras preciosas. Provérbios 3, 13 a 15 diz Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que possa desejar se compara a ela. Meu amado, o que buscamos na vida revela muito a respeito do nosso caráter. Muitos de nós buscam as coisas erradas e, em consequência, nunca estamos satisfeitos e realizados. Se buscarmos a Deus como a nossa necessidade número um na vida e pedirmos entendimentos dos seus caminhos, ficaremos contentes e Deus acrescentará outras coisas como ele fez com Salomão. Deus ficou tão satisfeito com o pedido de Salomão por sabedoria que também deu popularidade, fama e abundância em riquezas. E ainda, bens, amigos, família, sucesso e tudo mais que ele poderia querer na vida. Olha o que diz em Tiago 1, 5 a 8 E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ao mencionar a sabedoria, Tiago está se referindo não somente ao conhecimento, mas também à habilidade de tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. Sempre que precisamos de sabedoria, podemos orar a Deus e Ele generosamente proverá aquilo que precisamos. Os cristãos não têm que tatear procurando no escuro, esperando encontrar inesperadamente as respostas. Podemos pedir a sabedoria de Deus para dirigir as nossas escolhas. Sabedoria significa discernimento prático. Começa com respeito a Deus, conduz a um viver correto e resulta em habilidade aumentada para dizer o que é certo ou errado. Deus está disposto a nos dar esta sabedoria, mas seremos incapazes de recebê-la se os nossos propósitos forem egocêntricos e não estiverem centrados em Deus. Para conhecermos qual é a vontade de Deus, precisamos ler a sua palavra e pedir que Ele nos mostre como obedecê-la. Então devemos fazer aquilo que Ele nos diz. Não devemos acreditar apenas na existência de Deus, mas também em seu cuidado amoroso. Isto inclui confiar em Deus e ter a esperança de que Ele ouvirá e responderá quando orarmos. Devemos deixar de lado a nossa atitude crítica quando viermos a Ele. Deus não concede todo pedido irrefletido ou egoísta. Nós devemos ter a confiança de que Deus alinhará os nossos desejos com os seus propósitos e com isso nós vamos nos apropriar disso. Uma mente duvidosa não está completamente convencida de que a maneira de Deus seja a melhor. Ela trata a palavra de Deus como qualquer conselho humano e retém a opção de desobedecer. Oscila entre a submissão aos sentimentos subjetivos, às ideias do mundo e aos mandamentos de Deus. Meu amado, se sua fé é nova, fraca ou relutante, lembre-se de que você pode confiar em Deus. Então seja fiel a Ele. E para estabilizar a sua mente oscilante ou duvidosa, comprometa-se sinceramente com Deus de todo o seu coração. Se você já viu o movimento constante das enormes ondas do mar, você sabe como elas são turbulentas, sujeitas às forças do vento, da gravidade e da maré. A dúvida torna uma pessoa inquieta como as ondas turbulentas. Se você quiser deixar de ser agitado, confie em Deus para mostrar o que é melhor para a sua vida. Peça sabedoria e confie que Ele lhe dará. Então suas decisões serão certas e sólidas. E eu torno a te perguntar o que você está buscando, meu amado, minha amada. Fiquei me confrontando com esta pergunta durante o meu deserto. E eu percebi o quanto eu estava mais preocupado com as minhas circunstâncias do que com a minha vida espiritual. Estava mais focado nos acréscimos do que no principal. Quando comecei a criar intimidade com Deus, eu aprendi o que realmente tem valor. E a sua graça me capacitou a mudar meu foco. E eu sou eternamente grato a Deus por essa revelação. E agora eu costumo repetir a pergunta de tempos em tempos. O que eu estou buscando? Qual a motivação do meu coração? Eu quero sempre buscar as coisas que agradam ao meu Senhor. E estou certo de que você sente o mesmo. Não se sinta condenado se você acha que o foco dos seus desejos precisa ser ajustado. Tome uma atitude. Apenas peça a Deus que o ajude a fazer as mudanças necessárias. Busque a sabedoria. Busque ter um coração que entenda o sofrimento e as necessidades das outras pessoas. Peça a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E a graça para fazer sempre as escolhas certas. À medida que buscar essas coisas, você desfrutará de uma vida que está além de tudo o que você poderia imaginar. que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela paz que excede o entendimento. Senhor, dê-nos sabedoria. Pedimos a habilidade sábia para saber agir com relação às circunstâncias que estamos vivendo. Por vezes, tomamos atitudes pautadas em nossas emoções e sentimentos. Não queremos mais isso, Senhor, para a nossa vida. Queremos tomar decisões certas e sólidas através da orientação que venha de ti. Queremos alinhar nossos desejos aos seus propósitos. Queremos fazer a sua vontade e não a nossa. Queremos ser instrumentos de graça neste mundo. Queremos ser veículos de amor às pessoas. Dê-nos discernimento e sabedoria através do seu Santo Espírito para realizar os desejos do seu coração para a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus Amém. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Vamos agora ler o Salmo 91 e o Salmo 23 Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei coloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longuras de dias lhe mostrarei a minha salvação salmo 23 o senhor é meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça assim ele honra o seu nome mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte não terei medo pois tu estás ao meu lado tua vara e teu cajado me protegem preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos unges minha cabeça com óleo meu cálice transborda certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do senhor para sempre amém meu irmão minha irmã e se esta mensagem fizer sentido para você e você acredita que ela é capaz de ajudar outras pessoas que você conhece então compartilha você vai ajudar outras pessoas a vencerem situações que você venceu e serem felizes como você tem sido e escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou o seu coração inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo e deixe aí o seu like tem um dia incrível na presença viva do nosso Deus te amo em Cristo Jesus para que você tenha uma interação maior comigo eu convido você a me seguir lá no Instagram lá nós postamos vídeos menores e você pode falar comigo no direct que tal eu quero te ajudar meu propósito de vida é ajudar você a viver a vida plena que Jesus morreu para que você vivesse uma vida de paz de alegria de amor e bênção então me segue lá arroba o mundo precisa mais de Deus tá bom beijo no coração te amo em Cristo Jesus